É, o nosso agente hoje está aqui, de motocicleta. O Brasil tem quase 27 milhões de motocicletas produzidas. E o Nordeste é a região que lidera com quase 7 milhões de motocicletas. Nós viemos aqui respirar esse universo com um entelizador, um cara que vem se destacando no cenário brasileiro, com customização de motocicletas. O nosso entrevistado de hoje é ele, Rock'n'Roll! Obrigado, Rock, por aceitar o nosso convite. É um prazer, Roque. Receber vocês aqui é muito bom. Porra, rapaz, toda vez que a gente vem aqui, a gente fica feliz e abismado por ver um lugar tão bonito. Parece que a gente está fora do Brasil e está em Lauro de Freitas. Então, me diga quando esse sonho começou de investir em motocicletas. Na verdade, como eu tinha te falado, eu sou piloto de enduro. Minha vinda para o motociclismo foi através do off-road. E aí a gente ganha uma paixão sem fronteiras. E a gente começa a perceber que o mundo do motociclista é muito maior. Então, a gente passou a visionar que a gente tinha, na verdade, uma estrada a percorrer que seria prestigiar e fazer eventos e estar ali marchendo com motocicleta, que é uma coisa que pulsa no sangue de todo brasileiro. O que ele apresentou a motocicleta? Bom, a motocicleta foi apresentada muito cedo. A gente começou a andar de moto. Eu tinha 14, 15 anos. E aí de lá para cá eu vim trilhando, fazendo esportes, usando como transporte, como estudante, andar para um lado e para o outro de motocicleta. Quantos anos no lombo de uma motocicleta? Ah, cara, eu tenho uns 58 anos. Vamos lá. Uns 50, uns 45 anos. Fechado aí com moto. Alguns arranhozinhos de leve, né? Poucos, poucos. A gente, acidentes são muito poucos. Não é mesmo? É. Porque a motocicleta, ela não derruba ninguém. Quem derruba, quem comete os acidentes é o piloto. Muito bom você falar sobre isso. A irresponsabilidade, o traquejo com a moto, a falta de medo, a falta de respeito. E tanto dos dois lados. Quanto da parte dos motocicletas, das motocicletas, dos motociclistas, quanto da parte dos motoristas que estão no trânsito, no dia a dia. Aí existe uma falta de respeito muito grande. Às vezes é o uso do celular indiscriminado, a parte da pouca experiência dos condutores. É mais parte humana, né? Exatamente, exatamente. E a parte boa da motocicleta? Liberdade. Liberdade, prazer, amigos, né? A gente tem um encontro... A gente, não só a gente. Em todos os lugares do planeta, existe a tribo do motociclista. Que faz com que as pessoas se encontrem... A moto lhe dá uma infinidade de prazeres, né? Você tem ela como veículo de transporte, você tem ela como veículo de trabalho. E o maior que é a parte do lazer. Do turismo, do lazer, da família, dos clubes. Você vê que existia há muito tempo atrás aquela coisa que o motociclista era a margem, né? E hoje não existe isso. Hoje as motocicletas se tornam mais caras, mais... Tem moto mais cara em carro, né? Muito mais caras. E onde envolve a família toda. Onde está ali, todo mundo, os amigos, as pessoas que estão em volta da motocicleta, elas são pessoas, assim, de, sabe? De outras visões, de outros horizontes. Eu acho que é legal isso. Então você compartilha ensinamentos, compartilha histórias, compartilha arte, porque aqui é uma oficina, mas à noite também funciona como um bar. Então tem música, tem cultura, né? Outro dia me falaram uma coisa que é importante pra caramba, que diz que nós somos a resistência do rock'n'roll na Bahia. Porque a gente dá oportunidade, a gente toca bandas, só bandas baianas. Não é somente bandas baianas, mas 99% das bandas que estão vindo pra aqui são bandas baianas. São bandas baianas. Isso aí, isso aí. Isso é muito bom. Você é a resistência. Exato, exato. Mas vamos falar de customização. Ou seja, o cara compra uma moto, a pessoa compra uma moto, porque mulheres também já estão empreendendo. Você acabou de ver uma delas. Já estão empreendendo nesse caminho também, né? E sabem escolher bem, já tem, né? Isso. Não tem mais esse que a moto, o motociclista é o mundo dos homens. Acabou a barreira, acabou a barreira. Acabou esse conceito, né? Hoje tem clubes só de mulheres. Ah, por isso. E que frequentam a nossa casa. E que conhecem mesmo sobre... Que conhecem. Hoje tem mecânicas maravilhosas no mundo, espalhadas pelo mundo, que são especializadas em motos grandes, motos de aulas cilindradas, entendeu? Eu acho que acabou. Aquele tempo que a mulher era pra ficar dentro de casa. A mulher não é botar dentro de casa. A gente tem um bar que, na verdade, ela... Um bar formado por amigos. Continua sendo frequentado por amigos. Tem noites que a gente tem 400, 500 pessoas. E se conhecem. É uma coisa incrível. Você já veio aqui, eu tive a oportunidade de vir aqui. Todas as pessoas se conhecem, se interagem. Uma grande família, né? E se transforma... Não é um bar. Eu sempre digo que a nossa casa não é um bar, não é uma oficina. É uma casa de amigos. Onde você tem amigos. Por exemplo, o cara chega com a moto e aí passa uma lista de sugestões pra você de mudar, rodar, pintura... Enfim, o cara quer deixar a moto com a cara dele. É. Como é que você aceita esse desafio, rapaz? O mundo globalizado nos facilita e nos permite a essas mudanças. É claro que toda mudança tem a parte legal, tem a parte pessoal, né? Você tem que estar ligado no que é permitido. A parte financeira, o teto financeiro também, né? É. O teto financeiro, isso cabe a cada um. De você querer mudar a sua moto. Você já faz tudo direito, já passa o orçamento, né? Na verdade, a gente quando recebe uma moto e que a pessoa, todo mundo tem dentro de si uma coisa que é gostar da exclusividade. Então você tem que captar isso, né? Exatamente. Então a gente procura ver o perfil da pessoa. Às vezes a pessoa quer chegar, quer mudar, mas não sabe por onde, né? Não sabe por onde. Então esse é o nosso trabalho de a gente ter um equilíbrio para que você não faça daquela moto uma moto exagerada para a pessoa tímida. Mas você consegue deixar na medida certa, né? Exatamente. Então a gente consegue trazer a personalidade da pessoa para a moto. Que massa. Que você não vai andar em uma coisa que você não gosta. Pois é. Né? E como a motocicleta já é uma coisa cara e a customização também não é uma coisa barata. Qual foi o maior valor de customização que você... A gente já teve moto aqui que já... A gente já cobrou quase 30 mil reais para customizar uma moto. E essa moto valia quanto no mercado? E lá fora... É muito importante que as pessoas saibam disso. O mesmo trabalho que nós fazemos aqui, lá fora seria 100 mil, 120 mil. Sério? É. Lá fora que você fala onde? Lá fora em São Paulo, nos Estados Unidos. Hoje, hoje nós somos talvez uma das poucas pessoas que trabalham customização no Norte e Nordeste. E talvez no Brasil também nós estamos incluídos em poucos artesões que fazem esse tipo de coisa. A moto, quando se trata de customização, se trata de uma personalização da pessoa. Isso aí. Você tira a alma do ser humano... Isso é a impressão digital ali, né? Exatamente. Então você está mudando o conceito da moto, você está mudando a cor da moto, você está mudando a imagem que você vai transmitir para outra pessoa. Então, tudo isso depende muito do seu querer. Nem todo mundo quer ter uma moto exclusiva. Porque quando você fala em exclusividade, você vai transformar uma moto completamente tradicional em uma moto totalmente diferente. A sua moto? A sua moto. A loja faz 10 anos. Como customizadores e bar, a gente já tem 5 anos. Bacana. Nosso bar é um bar exclusivo, a gente só consegue... A gente só trabalha um dia na semana. Qual é o dia? Na quinta-feira, que é o dia nacional de encontros. Aqui? Aqui, talvez seja... Eu não posso te dar essa informação, com certeza, mas talvez nós sejamos o encontro particular maior que tem no Brasil. Venha Lauro de Freitas, venha curtir Lauro de Freitas. E venha conhecer também aqui, né? E venha curtir a Sport House, a nossa casa, a casa do motociclista na Bahia. Rock, rock and roll. É. Boa, muito obrigado. Esse é o surf, mas todo mundo só me conhece como rock and roll e eu gosto desse nome. Eu também. É um estilo de vida, é um estilo de bacana. É massa. Estar com os amigos. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos sempre. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. Um abraço. Bem grande. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri